Último encontro e talvez um dos mais importantes, nas palavras de Salmito Filho, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. A oitava reunião do projeto Pacto por Fortaleza em Ação aconteceu nas dependências do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Ceará. Em pauta, a transferência da sede da Câmara para o centro da cidade. Sociedade civil, especialistas e secretários participaram do debate que teve como mediador o jornalista Erivaldo Carvalho, do Grupo de Comunicação O Povo. O motivo da mudança seria para o Legislativo estar ainda mais próximo nos limites físicos da população. Entender que, sendo lá no centro de Fortaleza, nós estaremos mais perto da população e estaremos contribuindo com a reabilitação do espaço urbano do centro. Depois do debate, ao definir, nós vamos começar a fazer conta como nós podemos fazer um prédio, no caso, restaurar o prédio do antigo Lorde Hotel, restaurar e fazer o prédio plenário, auditório, estacionamento e a central da cidadania com o menor preço possível. Sendo aprovado um novo endereço, Salmito Filho não esclareceu sobre o que poderá acontecer com o atual prédio da Câmara, há quatro anos no bairro Patriolino Ribeiro. O Pacto por Fortaleza em Ação é realizado desde o fim do mês de agosto deste ano. De lá para cá, temas como mobilidade, segurança cidadã e geração de empregos fizeram parte da agenda. Essa agenda propositiva, com desafios e proposições, a Câmara Municipal irá entregar ao prefeito de Fortaleza, a todos os vereadores e à sociedade civil que participou, a todos que participaram até o final do ano.